A imagem chegou de helicóptero. Após sobrevoar toda a cidade, ela posou no estádio municipal. Prefeito, como foi receber a imagem de peregrina de Nossa Senhora de Fátima aqui em Cajuru? Para nós eu considero um privilégio muito grande receber essa imagem hoje aqui. É uma das poucas cidades do estado do Brasil que vai receber essa imagem. E para nós é um motivo de orgulho ter essa bênção dessa imagem aqui. Em carreata pelas ruas centrais da cidade, a imagem seguiu em direção ao Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora de Fátima de Cajuru. Para nós é uma honra recebermos no nosso Santuário essa imagem. Que Nossa Senhora possa derramar graças e bênçãos sobre a nossa cidade de Cajuru. E como ela mesmo em Fátima disse, enfim meu imaculado coração triunfará. Que assim nossa cidade possa ser consagrado a este coração imaculado e que ela possa se tornar a rainha de nossa cidade. E que seu coração triunfe sobre cada um de nós. Ao chegar no Santuário, ela foi recebida com flores. E logo em seguida no altar, foi coroada. E a todos que nos assistem neste momento, essa mensagem, deixo-vos por intercessão da Virgem Maria, a Senhora do Santíssimo Rosário de Fátima, a bênção de um Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tadeu Donizete, para a Rede Vida de Televisão. Amém.